Assinatura ilimitada Estratégia Concursos ou assinatura ilimitada Grand Cursos Online? Qual delas é melhor? Você! Tem essa dúvida? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concursos. E eu passei os últimos dias analisando a fundo esses dois planos e fiz um comparativo entre eles para que você possa acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas e possa fazer a melhor escolha. E nesse vídeo você vai ter acesso ao quadro comparativo completo com as principais diferenças entre os planos e também quais são os pontos negativos e positivos de cada um deles. E no final do vídeo eu vou te dar uma dica poderosa que vai te ajudar, eu tenho certeza, a fazer a melhor escolha, a tomar a melhor decisão, beleza? Mas antes de começar eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like, para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, lança para a gente aqui no canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar! Bom, então vamos lá, que a partir de agora eu vou te mostrar, sem enrolação, o quadro comparativo que eu fiz com as principais diferenças entre os planos e também com os pontos positivos e negativos de cada um deles. Vamos lá! Está aqui, ó, quadro comparativo, assinatura limitada, estratégia com cursos versus gran cursos online, beleza? No lado esquerdo aqui do quadro vai estar sempre o estratégia, no lado direito o gran cursos online. Agora vamos lá, vamos começar pelo que está incluso nos planos, o que faz parte do pacote, beleza? Estratégia com cursos, está incluso, acesso ilimitado a mais de 5 mil cursos, tanto PDF quanto videoaulas, acesso ao fórum de dúvidas, mapas mentais, monitorias ao vivo e diários, simulados e netos, trilhas estratégicas e também acesso ao passo estratégico, mas aí somente no caso do plano de dois anos, a estratégia tem um plano de um ano e um plano de dois, o passo estratégico está incluso apenas no plano de dois anos. Agora vamos lá, o que faz parte do pacote do gran cursos online? Acesso ilimitado a mais de 7 mil cursos, PDF e videoaulas, acesso ao fórum de dúvidas e acesso ao banco, com mais de 800 mil questões de concursos para você poder resolver, beleza? Continuando, agora o que não está incluso nos planos, o que não faz parte do pacote? O lado de cá é estratégia, não faz parte do plano de estratégia. O passo estratégico, ele está disponível somente no plano de assinatura de dois anos, também não inclui o serviço de coaching individualizado, cursos de discursivo com correção individual, cursos preparatórios para exames da OAB e CFC e cursos da carreira jurídica. Importante deixar claro isso aqui, assinatura limitada de estratégia de um curso, seja de um ano ou de dois anos, não inclui cursos para carreiras jurídicas. Quais são eles? Vamos lá, vou te falar. Anota aí, mais cursos para magistratura, Ministério Público, Procuradorias, Delegados de Polícia, Defensão Público e Advocacia Pública, não fazem parte do plano. Também não fazem parte, cursos preparatórios para diplomacia, cursos preparatórios para o Enem, cursos presenciais e cursos de elaboração de recursos de prova, beleza? Agora, do outro lado, Gran Cursos Online. O que não faz parte do pacote do Gran Cursos Online? Cursos de correção de redações, serviço de coaching, ingressos para eventos presenciais e alguns cursos específicos que estão feitos em parceria com associações. Então, lembrando, tudo isso aqui não está incluso nos planos. Continuando, agora vamos analisar a diferença de preço. Vou analisar aqui a assinatura de um ano, tá? Do lado de cá, estratégia do curso. Qual o valor da assinatura de um ano? Valor de R$ 2.399,64. A vista, esse valor à vista pode ser dividido em até 12 vezes sem juros no cartão. E aí você vai pagar R$ 199,97 por mês. Já o Gran Cursos Online, valor à vista R$ 1.798,80. E você paga por mês R$ 149,90. Lembrando que esses valores são referentes à assinatura de um ano. Agora, formas de pagamento. Esse valor aqui, à vista do estratégia do curso, ele pode ser pago no boleto bancário, e aí você vai ter 10% de desconto. Ou você pode dividir o valor total em 12 vezes sem juros no seu cartão. Já no Gran Cursos Online, se você pagar esse valor aqui à vista, no boleto bancário, você tem direito a 20% de desconto. E terá débitos mensais no seu cartão de crédito durante 12 meses. Vai ser debitado no seu cartão R$ 149,90 por mês durante 12 meses. Agora, vamos falar sobre os pontos negativos de cada um deles. Vamos lá, vamos começar pela estratégia do curso. Quais são os pontos negativos? Primeiro, a assinatura é mais cara. Você pode ver aqui que, enquanto a assinatura do estratégia sai aqui R$ 199,97 por mês, a do Gran Cursos Online sai R$ 149,90 por mês. Então, a assinatura do estratégia é mais cara. Outra coisa, não inclui todos os cursos que eu acabei de falar. Então, não é tão ilimitado assim. Outro ponto negativo, renovação automática. Quando estiver terminando o prazo de validade da sua assinatura, você tem que entrar em contato lá com a estratégia. Se você não quiser renovar, claro, tem que entrar em contato e falar ó, estratégia, não quero renovar, não depinta mais nada no meu cartão. Porque se não, terminou o prazo de 12 meses, eles vão renovar automaticamente a sua assinatura. Também as regras para cancelamento. A estratégia, para você poder cancelar a sua assinatura, a estratégia colocou algumas regras. Você precisa conhecer essas regras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas vamos lá, o principal delas é que até 30 dias após a compra, você pode cancelar a sua assinatura e ter 100% do seu dinheiro de volta. Mas o importante, desde que você não tenha baixado mais de 30 PDFs nesse período de 30 dias, beleza? Então, fica atento a essa regras. Outra coisa, outro ponto negativo, o valor total é debitado de uma vez no seu cartão. Aqui, esse valor aqui, de R$ 2.399,64, é debitado de uma só vez no seu cartão. Então, se você não tiver um bom limite de cartão de crédito, ou você não vai conseguir pagar essa assinatura, ou você vai comprometer boa parte do limite do seu cartão. Então, eu exprimi um ponto negativo, poderia ser debitado apenas na parcela mensal, aí debita pelo menos, e é melhor se fosse debitado somente esse valor aqui, R$ 199,97 todo mês durante 12 meses, para que não comprometesse o seu limite do cartão, beleza? Então, esses são os pontos negativos de estratégia concursos. Agora, eu vou aos pontos negativos do Gran Cursos Online. Primeiro, fidelidade dos 12 meses com multa proporcional para cancelamento. O plano tem duração de 12 meses, se você cancelar antes desses 12 meses, você vai precisar pagar uma multa, e essa multa é proporcional ao tempo que você ficou no plano. Então, quanto mais meses você ficar no plano, quanto maior o número de meses que você ficou no plano, menor a multa. Se você sair no início, a multa vai ser mais alta. Saiu mais perto do final, multa mais baixa. E também, outro ponto negativo, renovação automática. Mesma coisa, estratégia concursos. Terminou, está terminando o prazo de 12 meses, entra em contato, fala Gran Cursos Online. Eu não quero renovar. Então, deixa que a renovação, se você tiver interesse em continuar, deixa que a renovação vai acontecer automaticamente. Mas no Gran Cursos também, a renovação é automática. Fica, toma cuidado com isso, fica atento a isso, beleza? Continuando. Agora, os pontos positivos de cada um deles. Do lado de cá, estratégia concursos. Quais são os pontos positivos? Na minha opinião, ele é mais completo. Por quê? Além dos cursos em PDF e videoaulas, ele também tem alguns diferenciais. Quais são? Aqui, mapas mentais, monitorias, simulados, trilhas estratégicas e o passo estratégico. Então, não são só os cursos em PDF e videoaulas. Também tem alguns diferenciais que podem fazer a diferença. Então, na minha opinião, ele é um pouco mais completo do que o plano do Gran Cursos Online. Também, a qualidade do material. É um dos cursos mais top do mercado, não preciso ficar aqui repetindo isso para você. Foi um curso que eu estudei para conseguir as minhas aprovações. Então, é um curso top. Você vai ter, se você fizer uma assinatura, você vai ter em mãos tudo o que precisa para ser aprovado. Em qualquer concurso público, não vai precisar gastar com mais nada, porque você vai ter acesso a uns materiais mais completos, uns materiais melhores, materiais do mercado. Outro ponto positivo, download ilimitado dos PDFs e das videoaulas. O material é seu. Você pode entrar lá, baixar tudo para o seu computador e vai ser seu para sempre. Então, permite o download tanto dos PDFs quanto das videoaulas. Por fim, esse aqui eu gosto muito, esse ponto positivo é garantir a desatisfação ou o seu dinheiro de volta. É isso mesmo. Você fez sua assinatura, você tem um prazo de até 30 dias após a compra para testar se você gostou ou não da qualidade. Não gostou, peça o seu dinheiro de volta que os caras devolvem. Agora, vão devolver 100% do dinheiro? Aí depende daquelas regras que eu te passei acima. Você não pode ter baixado mais de 30 PDFs nesse período de 30 dias. Se tiver baixado, aí não vai ter direito a devolução de 100% de valor. Vai ter direito a uma devolução menor. Então, fica atento às suas regras, mas você tem essa tranquilidade de ter essa garantia de até 30 dias após a compra, não gostou, peça o dinheiro de volta que eles derram. Então, vamos lá agora aos pontos positivos do Gran Cursos Online. Também qualidade do material. É outro curso top, que também tem o material completo, didático, atualizado, enfim. É também um dos melhores cursos online para concursos do mercado. Você terá acesso a tudo o que precisa para ser aprovado em qualquer curso público. Não vai precisar gastar com mais nada, porque o material é muito bom, muito completo, assim como no Estratégia Concurso. São dois cursos muito bons, beleza? No Gran Cursos Online, você também tem download ilimitado, tanto dos PDFs quanto das videoaulas. Então, o material é seu para sempre. Baixa no seu computador, tanto os PDFs quanto as videoaulas, e guarda lá para sempre o material é seu. Outro ponto positivo, a assinatura do Gran Cursos Online é mais barata. Vamos voltar lá no preço. Aqui na assinatura do Estratégia Concurso, você vai pagar R$ 199,97 por mês. Já no Gran Cursos Online, R$ 149,90 por mês. Com isso, você vai ter uma economia na assinatura do Gran Cursos Online de R$ 50,07 ao mês. Outro ponto positivo, o valor da assinatura do Gran Cursos Online é debitada mensalmente. Como que funciona isso? No Estratégia Concurso, eles vão debitar esse valor total aqui, dividido em 12 vezes. Então, você precisa ter limite no seu cartão de crédito. No Gran Cursos Online, não. Eles não debitam esse valor total aqui. Todo mês, eles vão debitar esse valor aqui de R$ 149,90 por mês. Então, no primeiro mês, vai ser debitado no seu cartão só R$ 149,90. Passou o mês, debita mais R$ 149,90 e assim vai durante 12 meses. E a vantagem disso é que o seu limite do cartão de crédito não fica comprometido. Beleza? Então, a outra coisa. O outro ponto positivo é que o preço reduzido na renovação automática. Lá no Gran Cursos Online, eu te falei lá nos pontos negativos que eles têm a renovação automática. Mas a vantagem é que passou esse primeiro período de 12 meses e houve a renovação automática, a sua mensalidade vai cair para R$ 99,90 e a partir daí não haverá muito para cancelamento. Você pode cancelar a qualquer nome. Outro ponto positivo do Gran Cursos Online, você tem acesso a um aplicativo para assistir as videoaulas offline pelo seu celular sem gastar a internet. E por fim, também gosto muito, adoro lembrar, sempre deixar claro, sempre reforçar isso aqui, esse ponto positivo aqui, assim como a estratégia do concurso do Gran Cursos Online também oferece, que é a garantia de satisfação, o seu dinheiro de volta. Você tem até 30 dias para testar o plano. Não gostou? Pede o seu dinheiro de volta, os caras devoltam. Por final, o risco é zero, como eu acabei de falar, os dois cursos oferecem garantia de satisfação do seu dinheiro de volta no prazo de até 30 dias após a compra. Você pode cancelar, não vai pagar a multa e eles vão devolver 100% do seu dinheiro. Só fique atento, no caso da estratégia do concurso, as regras para cancelamento, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Essas são as principais diferenças dos dois planos. Calma, fica tranquilo, não precisa anotar nada. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso à SPDF, acesso imediato à SPDF, beleza? Agora não sai daí, que eu vou te dar uma dica poderosa que vai te ajudar muito, eu tenho certeza disso, a fazer a melhor escolha, a escolher o melhor plano, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos para a dica. Então vamos lá para a dica poderosa que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a tomar essa decisão, a escolher qual plano de assinatura limitada que você vai fazer. Vamos lá, que dica é essa? Primeiro, não tem como eu decidir para você, no seu lugar, tomar essa decisão sobre qual plano escolher. Não, sabe por quê? Porque o plano que é melhor para mim, pode não ser melhor para você. Isso é muito pessoal, vai muito do gosto de cada um. Eu posso gostar mais do PDF do professor de um curso e você gostar de outro. Isso é gosto, isso varia de pessoa para pessoa. Então qual que é a minha dica poderosa? Que você faça um teste para descobrir qual curso agrada mais, qual material te dá mais prazer estudar, qual videoaula, qual didática do professor que te agradou mais. E aí, esse curso será a melhor escolha no seu caso. Agora, como que funciona esse teste? Primeiro, fica tranquilo, você não vai pagar nada por isso. O teste é gratuito, é simples e é rápido. E outra coisa, funciona de verdade, tá? Já tive um retorno de vários seguidores, vários leitores que falaram Guilherme, fiz o teste, funcionou para mim, obrigado, está resolvido, acabei com a minha dúvida. Então, eu quero que você também faça esse teste. Olha só, tanto o Estratégia com Cursos, quanto o Grand Cursos Online disponibilizam gratuitamente a primeira aula de cada matéria dentro de cada curso. Então, como é que vai funcionar esse teste? Segue essa dica, tá? Esse teste é o seguinte, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você ter acesso direto à página de cursos do Estratégia e do Grand Cursos Online. Depois que você acessar esse link, tanto na página do Estratégia quanto no Grand Cursos Online, você vai procurar lá por um curso do seu interesse. Se você vai prestar, por exemplo, em NSS, procura lá o curso em NSS. Se você vai prestar a TRT, procura lá o curso do seu TRT. E aí, entra na página desses cursos. Lá dentro da página dos cursos, você vai ver que tem uma lista de matérias. Você vai clicar em uma dessas matérias. E aí, você vai ver que a primeira aula está disponível gratuitamente, tanto no PDF quanto a videoaula. E aí, eu quero que você teste. Você vai dar uma lida no PDF de algumas matérias. E também vai assistir um pouco das videoaulas. E aí, você vai fazer isso nos dois cursos, tá? Na hora que você terminar esse teste, eu quero que você se faça as seguintes perguntas. Qual PDF te agradou mais? Qual videoaula te agradou mais? Qual didática você gostou mais? Qual curso você teve mais prazer em estudar? A resposta para essas perguntas será a melhor escolha pra você. Não tenho dúvidas disso. Esse teste funciona. Repito, o curso que é melhor pra mim pode não ser melhor pra você. Isso é uma coisa pessoal. Então, você precisa descobrir qual te agradou mais. Por quê? Os dois cursos se equivalem no critério qualidade. Então, o que vai fazer a diferença? É o material que te agradou mais. E aí, você vai estudar por um material que você tem prazer em sentar, em ler e assistir uma videoaula. Então, o seu estudo será mais prazeroso, mais eficiente, mais produtivo. Você vai render mais, vai estudar melhor, vai ter resultados mais rápidos. E aí, vai ser aprovado também mais rapidamente. Então, repito, recomenda, faça esse teste. Assista algumas videoaulas, lê alguns PDFs e se pergunte qual deles você gostou mais. Esse será o melhor plano de assinatura ilimitada pra você. Um curso que te agrada mais será a melhor escolha no seu caso, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Gostou? Clica no joinha, dá um like. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.